Bom, aqui é Santiago do Chile, está igualando o mapa, imagina a situação. Nossa! E aqui a gente está no funicular do selo São Cristóbal. Aqui tem a vista da cidade, muito boa lá de cima. Aqui ó, aqui o bondinho vai descendo isso daqui todo. Aqui é o lugar onde um para para o outro subir e o outro desce. E aqui a gente vai começar a descida dele. Começou a descer. Se morrer, a gente morre primeiro. No meio do caminho tem a parada do jardim zoológico. Tinha tudo que tem a parada do jardim. Mas não vem! Não! Tranquilo, tranquilo. E aí o outro! Antônio! o rio Mapocho, salta, ali é o rio Mapocho, que é todo feito de água da neve, e na medida que vai derreter ele vai formando o rio, e a gente já tem essa visão, a torre de telefone de comércio, ali embaixo está vindo outro trem, aí eles vão para ali, ele vai dirigir esse óleo tem que tomar aqui no celular acho que eles saem juntos e eles param juntos também parada do zoológico o que é? 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 o Mapocho ... ... ... ... ... ... ... ... Como se sabe qual é o macho e qual é? Ele levanta um pouco e se diz com o macho soltado. Aleja-no! Aleja-no! Mas se não vai passar mais. Eu era descanso nessa vez? Eu era descanso até que jpen muito plana. Aleja-no! Épera e o olho lindo? Vamos lá Ideus préstamo. Masrica é feita. Vamos lá Iban. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL